Pois é, pessoal, chegou o dia. Vamos falar de A Fazenda, Nebo do Borel e Daiane Melo e um possível estupro que teria acontecido no programa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por homens sem qualidades, funcionário da máfia, adventista libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sei, eu não acompanho A Fazenda também não, mas ontem estavam circulando aí uma série de informações que são realmente preocupantes, né? Qual que é a história? Parece que de sábado para domingo, ou desculpa, de sexta para sábado, houve uma festa e a Daiane Melo, que é essa dona aqui, que ela teria bebido muito e estava inconsciente e ela e o Nebo do Borel trocaram algumas carícias debaixo do Edredon. Aparentemente, pelo que estão falando aqui, não houve penetração em si, não houve sexo carnal, mas isso não importa, né? Carícias no Edredon e coisa e tal, isso também é sexo. E, bom, isso tudo foi transmitido ao vivo, coisa e tal, e aí surgiu uma preocupação muito grande, o pessoal acusando o Nebo do Borel de estupro, né? E, bom, parece que isso, de fato, ele foi expulso da Fazenda, está sendo investigado por estupro em função do que foi, do que aconteceu, e muita gente está criticando ele, coisa e tal. Outros estão falando o contrário, que não tem nada de mais, que ela teria consentido a coisa. Aliás, a própria entrevista dela, ela dá um depoimento falando que foi tudo consentido, que ela lembra do que aconteceu e está tudo bem, não teve nada de mais e coisa e tal. Enfim, bom, é importante deixar claro algumas coisas aqui, né? O nosso objetivo aqui é sempre fazer a visão libertária da coisa. O que eu falei pra vocês aqui foi o resumo do que aconteceu. Então, o cara está sendo investigado, vai ser feito aí uma investigação em cima dele, ele foi expulso do programa, e certamente existem, sim, elementos, até no direito positivado, pra condenar o cara por estupro, tá? Então, algumas coisas importantes até pro pessoal mais jovem aí, que talvez não tenha essa noção, é que sim, carícia, passar mão, esse tipo de coisa, já é sexo, isso é entendido como atos libidinosos, como atos de cunho sexual, então, pra ter um estupro, pela legislação brasileira e também pela ética libertária, não é preciso necessariamente haver a penetração, qualquer carícia, abraçar e coisa e tal, isso já pode ser considerado um estupro. Agora, evidentemente que, nesse caso, o que caracteriza o estupro? O que é o ponto que é efetivamente extremamente importante? É a questão do consentimento. Se a pessoa consentiu com a carícia, se ela aceitou a carícia, se ela livremente consentiu com aquilo, não tem problema nenhum, não é estupro. Os dois são maiores de idade, não tem nada que os impeça de fazer sexo ou de fazer qualquer ato que seja. Agora, lembra, consentimento é o ponto-chave aqui. E o que é consentimento? É a pessoa, de livre e espontânea vontade, aceitar determinada ação, aceitar determinado ato. E o que acontece se você está bêbado ou se você está bêbada, a partir de determinado grau você não consegue mais dar o seu consentimento. Por quê? Porque você não tem capacidade mais de tomar uma decisão. Então, consentimento é uma situação que realmente requer a plena capacidade mental, como a gente fala. Em tese, se você não quer ter erro, se a pessoa bebeu um gole, você já não aceita mais o consentimento dela. A verdade é essa. Na prática, a coisa é um pouco mais maleável. Então, na prática, você tem que ver realmente como é que está a pessoa. Se a pessoa realmente está muito mal bêbada, não adianta ela dizer sim, ela aceitar, ela não brigar, não adianta nada disso. Se você fizer alguma coisa com ela bêbada ou com ele bêbado, isso é um estupro, não tenha dúvida. É a mesma lógica que acontece para menores de idade. Por que sexo com menor de 14 anos no Brasil é estupro de vulnerável? Porque entende-se que abaixo de 14 anos de idade, a criança não tem a capacidade de consentir. E veja, no Brasil, a data para consentimento, para o sexo, a idade para consentimento, para o sexo é 14 anos, não é 18 anos. Se você, mesmo tendo 60 anos de idade, faz sexo com uma garota de 15, uma garota de 14, em tese, não tem problema. Não é estupro, a menos que, lógico, seja estupro. A menos que você tenha, de fato, forçado a coisa. Se ela disse sim, se ela aceitou, não é estupro. A questão toda é menores de 14 anos. Se a garota tem 13 anos, aí passa a ser estupro presumido. Mesmo que a criança diga que tudo bem, que pode fazer, que deixa, coisa e tal, isso não é consentimento. Porque entende-se que crianças dessa idade não têm a capacidade de consentir. Se ela não tem a capacidade de consentir, não importa se ela falar que sim, se ela falar que pode, não importa nada disso. É estupro mesmo. E, lógico, a gente está tirando aqui a hipótese. Se a criança falou não, se a mulher falou não, aí é estupro. Não tem o que dizer. Não importa se ela está sóbria, bêbada, não importa. Se ela falou não e você insistiu, evidentemente é estupro. Mas muita gente faz essa confusão aqui no Brasil de achar que a idade de consentimento sexual é 18 anos. Não. Menor de idade não tem problema. Menor de idade pode consentir com sexo. Se você fez sexo com uma menina de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos, de 17, de 18 anos, não tem problema pela lei brasileira. Assim, lógico, se ela consentiu, se ela fez isso de forma consentida. O que existe é, se ela for menor de idade e você pagou pelo sexo, aí sim se torna crime também. Então, essa é a questão. Se foi sexo consentido, sem nenhum problema, não tem nada demais. Se você pagou por esse sexo com menor de 18 anos, aí é outra história. E se for sexo com menor de 14 anos, aí é estupro de vulnerável. Ou seja, não importa. Mesmo que ela tenha dito que sim, mesmo que tenha dito que ok e coisa e tal, isso foi estupro. E lógico, em qualquer outra situação, entre 14, 18, acima de 18, em qualquer idade. Se você fez forçado, lógico, evidentemente é estupro. Se a pessoa disse não, não quero, não sei o que lá, e você foi lá e forçou, evidentemente é estupro. Bom, então, isso é do ponto de vista da legislação brasileira. Agora, o que acontece na visão libertária da coisa? Em certos aspectos é similar. Você tem realmente a necessidade do consentimento. E você tem também que o consentimento de crianças não existe. Uma pessoa, quando ela é menor de determinada idade, quando ela tem problemas mentais, ou quando ela está bêbada, ou está fora de si, está dormindo, ela não consente. Você só consente se você estiver acordado em plena capacidade mental e você tem um desenvolvimento mental capaz de consentir. A grande questão na ética libertária é justamente em que idade isso acontece. E a visão nossa é que justamente isso não tem uma definição dentro da ética libertária. Isso seria uma definição cultural, seria uma definição local das pessoas. Mas, evidentemente, que crianças não consentem. Então, eu tenho até um vídeo sobre isso lá no Capso Clássico, em que eu exploro esse modelo jurídico um pouco mais, mas é importante ter essas definições. No caso do Nego do Borel na fazenda, parece que tem uma situação que ela falou também não, coisa e tal. Mas, gente, isso é irrelevante. Se ela estava bêbada, ela pode falar não, pode falar sim, pode falar o que for. Se ela estava bêbada, bêbada o suficiente para não entender o que estava acontecendo, evidentemente que foi estupro. Não tenho o que dizer aí, isso é uma coisa bastante clara. Evidentemente que o depoimento dela dizendo que concordou com tudo, que não tem problema nenhum, que o que foi feito ali, ela está de acordo, coisa e tal, isso pode salvar o cara. Por quê? Porque a questão do consentimento é essa. Se depois que ela recobrou a bebedeira, depois que você recobrou a capacidade plena normal, você continua consentindo, isso certamente garante o consentimento naquele período. Isso é um ponto importante. Se a pessoa consente antes de estar bêbada, isso não salva a situação, isso não resolve o problema. Por quê? Porque o consentimento tem que ser contínuo, ele tem que durar todo o período em que acontece o sexo. Então, se ela consentiu antes e depois estava bêbada, isso revoga o consentimento. Esse consentimento não vale mais durante aquele momento, continua sendo estupro. Agora, se ela consente depois, depois que ela recobrou a consciência, que ela lembra de tudo que aconteceu, se ela acha que está tudo ok, que aquilo foi consentido por ela, isso realmente sim, porque daí ela está explicando justamente, está aplicando esse consentimento dela ao período que ela teve embriagada. Isso é entendido dessa forma. Então, ou seja, o que aconteceu lá, vamos ver o que vai dar isso daí, vai ter investigação toda. Eu acho que, pelo que está dizendo aqui, se ela, de forma clara, disse que consentiu, mesmo depois que ela está curada da ressaca dela, então não tem problema nenhum. Mas é lógico, isso vai ser investigado, isso vai ser levantado e coisa e tal, o que aconteceu, vai ter testemunha de outras pessoas, e certamente isso vai causar uma dor de cabeça para o Nego do Borel, no mínimo. Ainda existe a possibilidade dela mudar o depoimento dela e mudar a forma de encarar a coisa, e isso pode gerar um problema bastante sério para ele. É isso daí. Repara como é que consentimento é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito difícil, você tem que não só consentir no momento, mas manter o seu consentimento no tempo. E, enquanto isso, o Estado vira para você e fala assim, não, a gente presume que você consentiu com a Constituição. Olha que coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.